O Flamengo, que hoje todo mundo fala, ano que vem faz 10 anos. O Bandeira de Melo, pra mim... Vai vir aqui segunda-feira. Ele é uma gente de Botoravira. Segunda-feira. Ele teve o meu prêmio, ele e o filho dele, tá? Só gente de Botoravira. O cara é respeitosíssimo. Cara, ele e o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, talvez sejam os dois maiores presidentes da história dos clubes no mundo, no Brasil. Tu acha? Acho, cara, acho. Um cara como o Bandeira, que fez o que fez. E o Paulo Nobre, que pegou 200 milhões e 150 milhões e botou no bolso. Uma parada que eu achei maneira do Bandeira, que isso é muito raro, que além desse processo, e eu vou querer ouvir isso da boca dele segunda-feira aqui, é que ele vendeu o Paquetá e muito presidente faria o quê? Eu vendi, eu vou torrar aqui. Ele deixou pro outro. É muito fora da curva aí. Irmão, faz uma analogia aqui. Qual presidente faria o que o Paulo Nobre fez? Botou 150 milhões e saiu. Saiu. Ele topou sair. Primeiro que ninguém tem essa grana. Não, não, não. Não, mas por atitude eu entendi. Quem sairia? Aqui que ninguém ia sair. Meu dinheiro... Imagina o Irico botando 150 milhões. Nunca mais. Ele ia morar no cenário, virar a casa dele. Quem? Quem ia fazer isso? Me diz. Tem que gostar muito do clube, não tem? Ah, tá no papel, sabe o que tu vai pagar de volta. Mas tá bom, mas de qualquer maneira pode dar merda, pô. O cara botou e saiu. Não tinha eleições, aquela guerra do caralho. Vasco votava morto, votava o caralho, pô. Eu tenho amigo aí, pô. Bravateiro pra caralho. Ganhou o título na mão do Irico, pô. Tudo pago. Votou lá. Contra a SAF. Votou lá. Sem querer ele vota no Lula. Sem querer, assim. Quem é teu maior ídolo no Vasco? Edmundo. Por quê? É o contexto, né? É o contexto. É a bola, é o jeito, é o controverso, é o personagem, né? Falei isso na entrevista do Gabigol. O Cacá não é um personagem bacana de vender. O Gabigol é. O Edmundo é. Perfil do brasileiro. Não. Perfil de qualquer personagem no mundo. Tu acha? É, sim. O brasileiro, ele gosta desse cara. Não gosta, a gente gosta. Mas ele é um personagem completo. Porque ele chorava, sorria, fazia merda. Sacou? Eu defendo ele no caso que ele balançou o saco pra gente. Eu defendo ele. Você defende? Ele tava sendo chamado de assassino naquela hora. Você responde como? Manda beijo? A torcida vai estar... É, porra. Você faz como, garoto? As pessoas... É isso que eu falo do merda. É isso que eu falo do seu negócio de uma merda, é isso. O cara tá sendo ofendido de assassino. Você faz o quê? Como é que você devolve? Ou não devolve? Não pode devolver. Balançou o saco pra nós. Tá justo. É o de mundo. Felipe, Pedrinho. O Juninho não consigo ouvir a voz dele mais. Mas por quê? Ah, cara. A parte política dele deixou ele cego e me deixou cego andando com ele, assim. Bizarro o que ele tá falando. Falando, fazendo. O Juninho é um dos caras que eu quase não vejo ser, não. Todo mundo só elogia. Então é o primeiro cara que... Não, não, não. Eu não conheço pessoa, não. Não, não, mas... Um cara que faz um bolo do Lula de aniversário e tal. Ah, eu não vi. Pô, o cara no Twitter... A foto do Twitter era o negócio do Lula e tal. Pô, irmão, não dá. Pra mim não dá. E tem vários amigos que é um ato, assim. Vários. Mas não dá. Cara, esses caras são muito grandes na história pra mim. Felipe, Pedrinho, Romário, Edmundo. Mas o Edmundo eu acho que é o simbolismo do processo, assim, sabe? O Edmundo é o capitão de 97, do processo de 97. Em 2000 ele perde aquele pênalti, mas a gente faz um ano mágico de quatro finais e dois títulos. Sacou? O Edmundo soltava pipa, pô. Cara, aquele jogo é brincadeira. Ele soltou pipa antes do Vasco Flamengo, dentro do campo. O moleque tá soltando na arquibancada e jogou lá dentro. Ele pegou, mandou um zagueiro... Acho que era um zagueiro, sei lá, andar com o copo. Fiz assim, libera a linha, liberou a linha e botou no alto, mano. Tá maluco. A gente gritava que nem louco. Ai! Aí, sabe? Esse Edmundo era muito foda. Nossa, era muito foda. A minha primeira lembrando... Cara, o cérebro da gente é até estranho, né? Não sei nem por que isso me despertou aqui agora. A primeira vez que eu vou em São Januário... Vasco e Duque de Caxias, 2x0 Vasco no Caxias, cariocas de 2008. Primeira coisa que eu tenho marcado na minha cabeça em São Januário. Naquelas ruas apertadas chegando em São Januário. De longe eu já ouvi... Ah! É Edmundo! Nossa, bizarro. Ah! Bizarro, bizarro, bizarro. E eu andando com o meu pai. Primeiro jogo que eu fui. Foi um gol de... O Edmundo bate um pênalti, perde. Manda voltar bem ele. Aí ele bate de novo, faz. E o Wagner Diniz faz um gol de cobertura. Foi 2x0. A primeira coisa, São Januário... Ah! É Edmundo! De longe. Realmente era muito forte. E eu acho que vai... Vai voltar rápido. Tá? Processo. Eu só acho que a gente precisa de novos ídolos. Os nossos ídolos ficam cada vez maiores pela carência. Não. Ah, cara. Mas todo mundo é assim, pô. Sim, mas é o que eu tô falando. O Vasco precisa escrever o meu nome. Qual time tem mais ídolos que o Vasco? Fala aí. Vou ter que fazer uma pesquisa rápida. Nós temos ídolos imensos. Bem, o Beline é Vasco, beleza? Pra começar a brincadeira. O primeiro campeão do Maracanã, o que tem um lado próprio, não é o outro. Não é o Flamengo. É o Vasco. Porque seria dado ao clube que vencer esse primeiro campeonato no Maracanã, a escolha do seu lado. O Vasco. A porta do... É o Vasco. Sacou? Então, quer dizer... Isso é automático, pô. Isso é automático. O Vasco, na merda, continua revelando gente. Na merda! Na merda! Se você é pai, tu vai levar onde teu filho? Longe do Vasco, cara. Óbvio. Se você é empresário, vai vestir quem? Curricular. Com aquela corda lá, tu vai vestir no outro, cara. Esquece com o coração.